Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Volta Atrás e deixa aí pelo menos dois cartões de crédito pontuando com 100% em carteiras digitais. É, meus amigos, o Santander manteve o cartão Advantage e o cartão Smiles e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, nós trouxemos a notícia para vocês referente ao assunto Santander acaba com as carteiras digitais dos seus cartões pontuando então os cartões em carteiras digitais com exceção as plataformas de pagar por aproximação por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay que continua normalmente, porque você não vai pagar conta de água, luz, telefone, cartões de crédito por essas carteiras para acumular milhas e pagar boletos de outros bancos pelas carteiras do Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. E aí o Santander, nós divulgamos aqui no dia 20 de maio agora acabaria a pontuação dos cartões Santander. Então o que nós fizemos aqui? Nós viemos, trouxemos essa notícia, veja má notícia, vem aí notícia ruim para os milheiros, cartões de crédito Santander deixam de pontuar nos aplicativos de pagamento. E dentro dessa matéria que nós divulgamos para vocês o Santander deu essa nota, então os clientes começaram a receber essa informação que vocês estão vendo aí não pontua mais transações para recargas de valores seja moedas em real ou estrangeira o que o pessoal fazia e que não é errado o que não é errado sabe essas casas de câmbio? Você pode ir lá na casa de câmbio, por exemplo e comprar, por exemplo, mil dólares no cartão de crédito Santander Decolar ou no cartão Mundo 123 ou no cartão Elite ou no cartão Style ou no cartão Dutch Free você podia fazer a compra com qualquer cartão por exemplo, do Santander e você poderia parcelar em até 12 vezes comprando a moeda estrangeira neste momento que você comprava a moeda estrangeira você acumulava milhas e o pessoal usava muito o cartão do Santander para fazer essas operações em câmbio então ele está dizendo aqui que não vai mais pontuar neste caso pagamento de boletos feitos em carteiras de pagamento ou seja, usar RKHP, 99P, PicPay, Mercado Pago AME Digital e outras carteiras digitais mas usando os cartões de crédito você também acumularia pontos e poderia depois transformar em milhas caso quisesse mas o Santander também a partir de 20 vai retirar essas informações conforme a nota dada transferências à vista ou parcelada a função crédito cartão você poderia retirar o crédito do cartão de crédito e transferir como se fosse um dinheiro na sua conta corrente e você pontuava da mesma forma então também não vai mais pontuar e aí o que aconteceu? nós divulgamos essa informação a partir do dia 20 de maio o regulamento do programa de pontos Esfera será atualizado e as transferências de recursos realizados com o cartão deixarão de gerar pontos vale lembrar que os pagamentos de bens serviços realizados em um estabelecimento comercial físico ou online continuarão gerando pontos normalmente no caso de dúvidas confira o regulamento do programa disponível a partir do dia 20 de maio e aí o que aconteceu? o Santander deve ter visto a repercussão que deu isso daí e tudo mas também não tinha discriminado até então o envio dessa nota quais seriam os cartões que não iriam participar então como ninguém sabia de nada até mesmo a imprensa do próprio banco quando você perguntava pra eles eles não sabiam olha, olha, aqui fala que é todos os cartões ou seja, na cabeça da imprensa do Santander e de todos nós é que todos os cartões do banco não pontuam mais em carteiras digitais pois bem, quando foi agora o banco, ele deu à imprensa uma nova nota pra gente informando-o da seguinte forma veja o Santander confirma que os cartões de crédito deixarão de gerar pontos esfera em transações específicas como recarga de valores em moeda estrangeira ou real pagamento de boletos feitos em carteiras digitais e transferências à vista ou parceladas para contas digitais neste momento a mudança não impactará os demais programas de pontos como os do America Airlines cartões Advantage Gold, Platinum e Black cartões Decolar e Smiles ou seja, o cartão Decolar Gold, Platinum e Infinity e o Smiles Internacional Gold, Platinum e Infinity então os cartões Advantage todas as variantes Decolar todas as variantes e Smiles todas as variantes continuarão com os pagamentos realizados através de carteiras digitais pontuando normalmente então não muda não se aplica para os cartões Advantage Decolar e Smiles então se você tem um desses cartões continua pontuando normalmente o problema por exemplo do cartão Decolar é que o Decolar ele vai enviar os pontos para o programa da Decolar através do passaporte Decolar quem é Infinity vai para o programa máximo do Decolar só que o Decolar é voltado 100% para viagens então se você tem esse apelo para poder fazer viagens e hotéis seria o ideal o Decolar mas a Smiles além de você poder viajar hotéis ganhar milhas com cruzeiro Uber shoppings bilhetes passaporte ingressos você também pode usar os pontos Smiles para o shopping Smiles então tem um apelo muito forte ao Smiles além da pontuação dele que está a 4 está 5.5 então 5,5 para o Infinity já o Advantage é um cartão voltado para o programa da America Airlines o custo de milhas altíssimos para a America Airlines ele é as milhas da America Airlines é bem caro e é um programa maravilhoso também para quem gosta de viajar principalmente de viajar de executiva viajar para fora do país usando a tabela fixa que você pode pesquisar pela America Airlines e voar com por exemplo lá a Tampes então assim tem muitos benefícios o cartão da America Airlines você pode comprar no shopping da America Airlines internacional ganhar pontos no seu programa de fidelidade America Airlines também e outros mais pontos positivos que você tem com o cartão America Airlines neste momento então os clientes que gostam de usar carteiras digitais para fazer pagamento de contas como America Airlines Smiles ou Decolar continuam do mesmo jeito ou seja não houve mudanças para vocês então por exemplo eu não uso esses cartões para pagar contas através de boletos então quem faz isso e estava com medo de perder os pontos que vinham sendo acumulados no dia a dia esses cartões vão ajudar muito vocês neste quesito então vocês podem estar tranquilos segundo a nota que da imprensa vocês poderão usufruir normalmente dos cartões Advantage de decolar Smiles para pontuar junto as carteiras digitais AMI RecargaPay PicPay e outras mais que existem por aí tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado então desse vídeo só lembrando que caso vocês queiram também usar a carteira Livre para poder fazer pagamento de contas nós temos aí um link que você pode clicar e pagar conta de água luz telefone cartões de crédito através do link da Livre e a Livre parcela em até 12 vezes então caso você queira parcelar alguma dívida conta de água luz telefone cartões de crédito outros boletos e você não está conseguindo pagar você pode parcelar com a Livre aqui com o seu cartão de crédito tem que ter limite logicamente para poder usufruir aí desse só clicar aqui então nesse link aqui da Livre e vou deixar aqui embaixo do vídeo também para vocês poderem clicar e fazer a sua simulação o link vai ficar aqui embaixo do vídeo só clicar aqui você vai ver a opção de links links do canal tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Thiago Ribeiro um grande abraço Anderson Abranches um grande abraço Fernando Mendes um grande abraço Alex Souza SP um grande abraço Jorge Luiz Moraes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço 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 Tchau.